Fala galera, bem-vindos aqui com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um GTA Online, estamos aqui, vocês estão vendo aí Estamos nos preparando já Vamos para a próxima rodada Nós temos aqui o nosso BF Surfer Eu depois eu vou pegar, tipo assim, eu tenho, se não me engano, eu tenho um outro BF Eu vou juntar, né, vou juntar ele, vou juntar com, com, juntar, né, o Weaver, quando a gente fizer, né Vou juntar todos os carros numa, numa pegada só E a gente vai, pra deixar os carros iguais, iguais na mesma garagem, né A gente tá ali no Eclipse Boulevard agora com, que a gente pode botar 50 carros, né Então, a gente já viu, né O negócio é achar todos os carros, botando ali, deixar em ordem bonitinho, deixar tudo Não, e eu não tenho, o, 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 qual que é a garagem, aonde, né Mas isso a gente vê Esse carro até que não Não é lá essas coisas não, mas tá muito bom Ó, vamos lá, vamos pegar o próximo carro aqui Que a gente tem aqui pra personalizar Cara, é muito, a garagem pra muito carro Tá louco De classe, de classe, tá, Roma, Coupé Eu vou anotando o nome do, 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 dos carros Que nem eu Nem eu sei, né Esse é mais um potente Vamos ver se é igual o O Tulip, né Se ele responde igual o Tulip Esse aqui é igual o carro do Porque o Tulip, ele já tem uma potência natural Que é isso aqui Não é que ele já sai cantando pneu, não Ó, perfei de mão Ah lá, ele empina Esse aqui, esse aqui também empina O Tulip não empina mais Esse aqui, esse aqui empina um pouquinho Tá vendo? Ele sai, ele empina, mas ele fica meio que pra Ele ainda fica o Mesmo com a roda da frente Na beirinha do chão Ele ainda fica Meio sem controle A velocidadezinha dele é boa, hein Vou fazer uma coisa que é muita coisa que eu não faço Que é passar por aqui O que é que você quer fazer o truque? O que é que você quer fazer o truque? Não, mano Cara, ele lembra o carro do Do JT4, cara A gente pode fazer uma versão atualizada do Aquele carrinho, cara Isso aqui é bem dos oitenta, né? Ó, para-choque aqui Todo cromado Todo preto E clássico cromado E clássico preto Eu vou ser sincero Ele parece ser todo cromado Ele tem que ser Do clássico Ele nesse estilo assim Ele é legal Vamos deixar ele no clássico A traseira é a mesma coisa Com esses detalhes Ele tem que ser O clássico cromado E o clássico preto Como A não ser Que a lateral ali A gente consiga mudar para o preto Eu vou deixar Vou deixar tudo cromado Se mudar Depois eu volto aqui E a gente dá certo Não sei se vai ter como, né? Ó, escapamento São os laterais de corrida Ele é paralelo da traseira Lateral Nossa, olha Aonde Caraca É doideira Estou tentando ver Para onde Que vai o cano Parece que ele Ah, tá Ele sai direto Do bloco Para fora Vamos deixar Vamos deixar Esse aqui Para o outro Eu botei na frente Então vamos deixar Esse aqui Na Na lateral Aqui Acabou com a secundária Vamos deixar Ele com Com alto relevo Esse seria legal Botar o scooper Ele na 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 frente Esse aqui Deixaria o outro Com alto relevo Porque o outro Esse de alto relevo Ele é maior Estampaninha preta Estampaninha preta Que ela é a linha Do plano meio preta Agora ela é em branco A linha vermelha Companhando O desenho Da lateral Legal E aí Esse de botar fogo Aqui Também Strip Clarece clássico Também Não só contorna Só as curvas O retro Contornando Parte de cima Da Da Curva Esse Companhando A O layout Das curvas Legal Só tinha que Ser outra Cor Mas esse aqui Eu acho maneiro Eu vou deixar Esse aqui Vamos ver Como é que vai ficar Com a pintura Não Deixa o original Porque o original Ele tá O original Ele tá Mais bonito Do que O Alternativa Ah Ele vai dar Um efeito Legal Tá vendo Apesar de que Aqui É isso que eu ia falar Na zona Minha noite Ele quase Não vê Ele integra Na cor Isso que é bom Secundária Esse Não Tá Em secundária Deixa o azul Escuro Eu não Tem Azul Eu não vou Mexer na Interna Coisa A gente Não tem Como Ver Bagageiro Agora sim Cor Secundária Teto Olha Teto Solar Agostei Vamos deixar O teto Solar Splitters Clássico Cromado Aqui Ai Tá vendo Agora Que Que Vamos deixar O preto Porque qualquer Coisa A gente Agora Que Eu vou Ver Aqui Vamos ver Se tem O Tem Mais Alguma Coisa Aqui Se não Qualquer Coisa A gente Transforma Ele Em Cromado Também Acho Que Vou Botar Cromado Em Esse Esse Aqui Isso Aí Pera Vamos Mudar Aqui O Splitter Pro Cromado Deixar Essa Frente Toda Cromada Oscurão Já Sai Já Nem Que A Noite Mas Dá Pra Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, gostei. Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.